Então, gente, quer ganhar este livro, Cacofonia, escrito por minha grande amiga Tamiles Mussolini, mas ela não é parente de Benito Mussolini, tá? Para os antifascistas de plantão. Se você quiser ganhar este livro, Cacofonia, que é uma série de contos que retratam o que são, né? Esse conjunto de sons formados, Cacofonia e o posicionamento da mulher na sociedade. Basta você, se quiser, se tornar membro aqui do canal, como essa galera aqui aí está. A partir de três anos você pode concorrer a este livro. E se você quiser, eu posso autografar este livro? Sim, eu tenho um autógrafo. Eu treinei para poder entregar neste livro. No final do mês de janeiro eu farei o sorteio, tentarei gravar uma live, vou arrumar aí uma forma de gravar a live para que vocês possam concorrer a este livro e de volta para a nossa programação normal. Então, gente, começando aí a nossa semana, né? Em que eu pedi a vocês que eu ia fazer uma semana de cada dia um gênero musical diferente. E assim, porra, vocês não sabem ouvir outro ritmo de música, não? Só pediram rap, trap, rap, trap, rap, trap, rap, trap. Ficou até engraçado, né? Rap, trap. Eu tive que pincelar aqui algumas outras opções de música. E uma delas eu vou acrescentar. Porque vocês não pediram. Isso aqui é um experimento que eu estou fazendo. Porque assim, é muito gostoso, é muito legal reagir a rap nacional. Cara, é muito bom. Só que tem outras pessoas aqui no canal que pedem outra coisa. E eu acho por bem ter que atendê-las. Então, assim, é uma alternativa que eu tenho feito aqui para tentar atender outros públicos. Eu acho que a gente tem que ser generoso, né? Parar de achar, querer só o meu e também querer o dos outros. E vocês desculpem o barulho, gente. Um escandaloso ali, ó. Para trabalhar tem que fazer barulho. Enfim, bora reagir aí, né? A ele, Fábio, esquenta, brasa. Com a música ABCDAR. A música antiga, desafio de rima ABCDAR e Fábio Brasa. Produção Big Wish. Ficou com a maior votação do canal. Naquela aba da comunidade que eu abri. É uma música de dois anos atrás. Já teve aqui um monte de reacts. Inclusive do canal React Brasil. Acho que é o maior canal de react do Brasil. Já vi alguns reacts desse rapaz. Ele é muito inteligente. Enfim, gente. Já falei demais. Bora. Fazer o react. Se não há relevância do meu canal. Faz igual cruzeiro. E cai. E, gente. Luciano aqui. Seguinte. Bora ver de qual é que é desse desafio de rima. ABCDARIO. Fábio Brasa. O que esse cara tem a dizer? Obviamente é coisa boa. Garanto que seja. Então, bora ver de qual é que é. Atendendo. Vocês votaram bem agora. Ameaças. Ameaças. Atentados. Ameaças. Alerta, árabes assaltam aviões, atingem a América Armas apontadas ao Caida, lá o Corão Americanos assustados atacam o Afeganistão Bagdá bombardeado, barbaridades, bucho bravo Briga boba, batalhas, brutalidades Brasil bagunçado, batido, baixaria, bunda, bola, botox, brasília, bandidos Banalidades, cadeias cheias, crueldades Criminosos cometem chacinas, comandam cidades Comunidades contra condomínios, contrastes, conflitos Cor, crenças, classes, caravelas, capitanias, Cristóvão, Colombo, Cabral Chicote, cativeiro, comércio, canavial, coincidência, cara Curiosamente, continuamos colônia, controlados culturalmente Comerciais, cifrão, capitalismo, compra, colar, caro, celular, carro Compulsão, consumismo, contrariamente, criança carente, carece, correto, caminho Casa, cobertor, comida, caderno, caneta, carinho Culpados, corrupção, desigualdade, Dilma, Dirceu, deputados Demasiada demonstração de demência, depreciação do decoro, dignidade, decência Danos depois de danos, décadas de decadência Ditadura derrotada, domínio da democracia Delegados do direito, donos da demagogia Engravatados, egoístas, enganam o eleitorado Odificaram o estádio, esqueceram a escola, se esclarebaram o Estado Ética está esquecida Economia enfraquecida Escravidão existe Educação falida Fogo Fácil falar, falta fazer Falácia falcatrua Faz favela falecer Farsantes financiam fome Fomentam futilidade Ferrari, fortuna, fartura, falsa felicidade Fama, grana, glória Gozo gratificante Gasolina gera guerras Gastos grotescamente gigantes Governantes gananciosos Gestos graves Greves gafes Genocídios Goebbels General Gaddafi Gautama, Gandhi Generosidade Homens honestos Heróis Honra Humildade Henrich Hume Hitler Holocausto hebraico Homicídio, hediondo Heresia, hipócrita humanidade Hoje Homofobia Humilhação Horror hereditário Habita hostilidade Resbola Incerteza Ignorância Imperialismo Interfere Invade Intolerância Ira Iraque, Irã Israel, Islã Idiotas idolatram ideais insanos Jovens justiceiros em jatos jazem Julgam Jesus Loucos leais a Laden Luta libertária lota a Líbia Lágrimas, luto, líderes levianos Milícias manejam massacres Matam milhares de muçulmanos Mídia mostra mentira, manipula massas Medo manda, manos mudos, mantém mordaças Muda mundo Menos maldades Maltratos Mas elas mais Martins, Malcons, Mahatmas, Mandelas Nobre Nelson Negro nato Nunca negou Nascença necessitada Natureza nagou Negros luz negociados num navio Ninguém notou Nossa nação negligenciou Oprimiu Ódio, omissão, ofensas Opa! Olha Obama Otelo Ouros Olímpicos Ou outros personagens principais Pretos Pensadores O que? Pensamento primitivo Precisa perecer Quantas queixas Questionamentos Reivindicação Rebeldia Radicalismo Ressentimentos Relembramos Rebanhos retardados República recorre Retórica Rapidamente Esse raciocínio remontado Respira Relaxa Releva a raiva Razões reais A revolta Record do resto Rivelino Rivaldo Romário Ronaldo Supera seu salário Seu saldo Saneamento sujo Senadores salafrários Saúde senil Situação se solidificará Será? Sim Súria Súria sofre sabotagem Sonhos são sucumbidos Sequelas Socorro Sangue sem sentido Segue saga suicida Saddam Súditos sem sanidade Soldados talibã Drama terrorista Tomba a torre Traz temor Tempos taciturnos Tristeza Terror Tensão Tragédia Tiranias Tudo trocado Tudo trocado Tudo trocado Tráfico terrível Trânsito também Tanta treta Todo tempo tem Tó pra tacar tomate e truta Tranquilo Tudo trocado Tudo trocado Tudo trocado Também temos tri Tetra Tantos títulos Ta 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 Tudo trouxa Tolice tentar Utopia UTI União urgente Vergonha Violência viraliza Velozmente Vereadores Vigários Vampiros Varrendo verba Votos vendidos Vamos vagar valentemente Vetar vícios Vingança Vaidade Valorizar vida Virtudes Vela verdade Viva vossa veia Vosso verso Vossa voz Viva Veríssimo Vinícius Xamã Xangô Xingu Zéla Zarabatana Zumbi Zulu Zum 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 Zuliz Zico Z وا Zebra Zero a zero Avante Atitud altruista Branda Alma alter Amor Ainda visto Acredite, amigo. Amém. Mas mesmo ela tendo sido lançada há dois anos da data que eu tô gravando esse React, como que ela fala de coisas que estão acontecendo nesse momento? Até porque, assim, dois anos mudou pouco, né? Só que ele gravou essa música num tempo que o Brasil realmente tava uma draga, né? Vou falar 2015 ali, 2013 já tava começando, aí 2014, 15, 16, 17, 18, foi tenso. Foi muito difícil. Arrumar emprego, assim, era algo que não era pra qualquer um. E ele falou aqui, cara, assim, é tanta coisa que ele falou que vai explodir a minha cabeça aqui. Atacou quem tinha de atacar e, assim, elogiou quem tinha de elogiar. Certa vez, eu já vi até aqui no canal, pessoas falando que o branco cala a boca, que o rap é coisa de negro. Só que aí, quando você ouve um rapper branco cantando, ainda mais tão bem quanto ele cantou aqui, o rap ainda não é pra brancos. Nessa hora, segregar vale? Quando é contra quem você quer, tudo bem, né? Ah, mas a dívida histórica... Ó, gente, peraí. Se a pessoa, vamos lá, se a pessoa ouve uma música tipo a que você gosta, comparte todas as suas ideias, luta, a sua luta, mas não esteve na sua pele pra sentir o que você passou, ainda assim essa pessoa não tem lugar pra gostar daquela música que você gosta? Ele citou aqui, cara, todos os problemas do Brasil. Políticos inúteis, educação falida, saúde... Bom, que saúde? Quando eu falo, gente, que o rap não tem que ter lado político, não tô falando que ele não tem que ser político. Ele tem que atacar em geral. Da mesma forma que eu vi aquele clipe lá do Coruja BC, um apócrifo, eu achei fantástico, né? Achei foda. Na hora que o cara tira a laranja e espreme na cara do palhaço lá com a camisa do Brasil, eu falei, puta merda. Pegou a simbologia, transformou numa coisa literal, e ali, entendedores entenderam. Você tem aqui o cara que também fez uma música atacando todo mundo, falando de problemas e tacando na cara de todo mundo, que assim, a gente se tornou pessoas vazias, que nos preenchemos com coisas que não vão fazer diferença na nossa vida, enquanto a gente não se preocupa com o que a gente devia preocupar. É muito triste você ver que, assim, as pessoas, elas... É uma coisa que eu novamente falo. Elas valorizam o ter ao invés do ser. Elas esquecem dos problemas quando a vida delas tá boa. Porque aí, quando não tá, aí quer correr atrás do prejuízo. Esse é o grande mal que a gente tem. Apesar de eu ser libertário, achar que o indivíduo, ele prevalece sobre a sociedade, né? É uma coisa da propriedade privada, em detrimento do todo, de tudo. Não quer dizer que eu não seja uma pessoa que me preocupe com os demais. Só que o que me incomoda, sabe, de verdade, é que eu vejo muitos com um discurso diferente, um discurso quase que de um ativismo, né? De falar que se preocupa com tantas pessoas, que compadece a situação, que faz postagem em redes sociais, que fala que se preocupa, que vai fazer ativismo, não sei o quê. Mas você não vê a pessoa tirando um tostão do bolso pra ajudar nessas causas. Que aparecer, bater fotinha, fazer tchauzinho, bater selfiezinha, fazer textinho. Mas cadê a contribuiçãozinha também? Nessas horas, você não vê essas pessoas fazendo isso. Tem quem faça? Tem, claro, não estou generalizando. Mas a imensa maioria só quer fazer pose. Porque essa pose garante seguidor. E seguidor garante patrocínio. E patrocínio é dinheiro. É muito doido você ver, assim, pessoas que falam contra o capitalismo malvadão. Que nem é capitalismo, vamos combinar, é corporativismo. É o império, o monopólio criado sobre tantas marcas. Eu estava até hoje lá onde eu trabalho, conversando com o pessoal, que teve um caso de uma cervejaria artesanal aqui, que estava ganhando um grande espaço. E tiveram pessoas com problemas de saúde, num bairro nobre aqui de Belo Horizonte. Acho que é Boritis. E aí eles estão tirando as cervejas das prateleiras. Sendo que a substância que fez com que as pessoas passassem mal, já disseram que a substância não está nas cervejas. É porque, quando tem uma marca que está crescendo, aí vai lá o governo e dá um jeito de incolúrio com as grandes empresas, atrapalhar quem está conseguindo fazer algo. Se tem coisa errada nesse lote de cerveja, você não precisa fazer com que tudo pare. Sabe? Porque, por exemplo, vamos supor que eu começo a usar este desodorante. Bozão. E aí, cria-se uma grande placa de pus debaixo da minha axila, que eu tenho que ficar assim, ó. Parecendo um monkey, aquele pokémon que parece um macaco, que vira um prime ape. Tem que ficar tipo assim o tempo todo. Eu duvido que vão mandar fechar a fábrica desse desodorante por causa disso. E aí você vê que, assim, esse corporativismo que opera no Brasil, que impera no nosso país, faz com que a gente não consiga se desenvolver ou até mesmo sair da estagnação. O Brasil é um país que, assim, tem tudo para ser grande. mas ele não quer. Porque estamos condicionados a sermos medianos, a vivermos uma vida tranquila, a financiar uma casa de, sei lá, quantas centenas de vezes, comprar um carrinho que, quando você terminar de pagar, já está valendo um terço ou um quarto do que você pagou. E é isso. Não se tem o pensamento de grandeza. Somos condicionados a viver vidas simples. E aí, quando alguém se destaca e cresce na vida, essa pessoa é atacada. O errado não somos nós que, muitas das vezes, não conseguimos ir além da barreira da mediocridade. O errado é a pessoa que passou e está usufruindo daquilo que ela batalhou para ter. Esse é o nosso país. A República dos Bananas. E eu me incluo também, viu, gente? Não estou me isentando da culpa, não. Também sou culpado. Infelizmente. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham assistido, tenham gostado. Achei bacana demais. Estranho ter tão poucas visualizações para uma música dessas que, assim, tá, tem 1.700.000 visualizações, né, gente? E visto que foi dito, tinha que ter 100 vezes mais isso. E aí você vai, às vezes, numa musiquinha, né? Só porque tem um coreaninho dançando, ou então tem uma mulher com peitos grandes e uma bunda maior ainda, tem centenas de milhões de visualizações. Que legal, né? A cultura, às vezes, é o reflexo da nossa infelicidade em tomar decisões. Nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, gente. Fui.